O horário de Brasil está lindo. Eu estou dizendo que ele foi imitando o Rambo no intervalo aqui. Estamos de volta com o Raya Rápido, evento de natação, está rolando a Piscina do Botafogo, lugar maravilhoso, tempo ótimo aqui no Rio de Janeiro. Continua? Vou continuar, né? Bom, Alex Cobar, é o seguinte, eu estou sabendo que você está acompanhada. Ah, essa imagem eu não canso de olhar para ela, lindo demais, pão de açúcar. Agora sim, Alex Cobar aqui na minha frente com o Gustavo Borges. Eu estou sabendo aí que você está ao lado de um ex-nadador, que eu acompanhei muito, vi muito nas piscinas, que tem uma história bem interessante. Diz aí para a gente. É uma história legal, Guilherme, que está legal também o som aqui que aumentou agora, rapaz. Estamos em ritmo de boate aqui agora. Uma balada. Uma balada. Daqui a pouco começam aqui as provas eliminatórias, um contra o outro, para tentar aí o Brasil somar mais pontos para continuar a competição no Raya Rápido. O Teófilo Laborni aqui ao meu lado, muito amigo de Gustavo Borges aí de longa data, um cara que já foi campeão pan-americano, um cara nadador, fera braba como o Gustavo. Medalista e mundial. Medalista e mundial. E que tem uma história curiosíssima, mas não é na natação não, é na música. Olha só. O nome da canção é To Be With You, traduzindo Estar Com Você, da banda americana Mr. Big. Não? Ainda não? Então, escuta o refrão. A música lançada em 1991 se tornou um grande sucesso, pois o autor desse grande hit esteve no Brasil, Eric Martin, o vocalista do Mr. Big, se apresentando em carreira solo e sem a cabeleira de 20 anos atrás. Subiu e viu, o que foi aquilo, cara? Até hoje as pessoas sabem cantar. Não, é To Be With You, é um hino. Mas o que Eric Martin e seu hino pop e os fãs, e todos nós que não conseguimos tirar esse refrão da cabeça, que tudo isso tem a ver com esporte? A resposta, ali atrás, no fundão. Meu nome é Teófilo Laborne e eu sou o baterista do Eric Martin. Quem era você antes de ser o baterista, Teófilo? Ah, eu fui atleta, né, da seleção brasileira, de natação, né, disputei Pan-Americano, Olimpíada, mundiais, né, dois recordes mundiais. Dois recordes mundiais em piscina curta na equipe 4x100 do Brasil. Rio, 1993. Finalista Olímpico nos Jogos de Barcelona, 1992. Campeão Pan-Americano em Havana, 91. Roqueiro, a vida toda. Tocando bateria numa banda cover do Guns N' Roses, se apresentando pra mãe na sala de casa. Hard rock é uma natação. Natação o dia inteiro e o hard rock pra poder divertir. Hoje, Teófilo é o chefe do departamento de natação do Minas Tênis Clube. Um nadador olímpico que se tornou baterista da banda de uma estrela do rock. Como? Nós descobrimos que o Eric Martin ia fazer uma turnê no Brasil. E tava procurando músicos brasileiros pra acompanhá-lo na turnê. Fizemos a gravação, mandamos pra Los Angeles. Qual foi a surpresa que eu recebemos a resposta do cara que, pô, os caras que vão tocar comigo são esses aqui e tal. E éramos nós. E aí eu tô sem acreditar até hoje, né. A banda ensaiou meses. E somente na véspera do primeiro show, conheceram o Eric, que havia recém-chegado ao Brasil. Uma figuraça. Teófilo, é você? O vocalista simpatizou de cara com o baterista. E não tinha a menor ideia do passado daquele músico contratado. Eu descobri quem ele era na verdade. Aí comecei a tratá-lo diferente, tipo, sim, senhor, eu sou aquele que quer ficar com você. Quer saber? A história vai ficar mais espetacular ainda. Vejam o que encontramos nos arquivos do esporte da TV Globo. Era 1992. Seletiva para o Mundial de Natação. A equipe recordista do revezamento, com Gustavo Borges, Fernando Scherer, André Teixeira e o Teófilo, com o Rogério Romero ali do lado, pegam o microfone e... Mostramos a reportagem para o autor da música. Isso é muito louco. Você acaba de se tornar campeão, e a primeira música que vem na sua cabeça é... Eu estou emocionado. Isso aquece meu coração. E aqui estamos nós, 22 anos depois, tocando juntos numa banda. E adivinha, hein? Nós não vamos tocar To Be With You. Brincadeira. É claro que nós vamos tocar. Não, 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 nós temos que fazer To Be With You. Você é brincadeira? Então, chega o grande momento. 22 anos se passaram, desde aquela apresentação a capela na beira da piscina. A música não sofreu a ação do tempo. Inclusive, agora, está até melhor. O clássico, To Be With You. Atravessa gerações essa música. A música não sofreu a ação do tempo. To Be With You. Sonho realizado. Rock and roll. To Be With You. To Be With You. Just to be the next to be with you. Teófilo, seu nome é Versatilidade. Versatilidade, aproveitando que estamos em Rede Nacional, só para esclarecer, o que estava um pouco desafinado naquela gravação de 20 anos atrás era o Gustavo Borges. Não era eu. Com certeza. Importante frisar, porque você era o músico da parada ali e você era só o nadador. Eu era o Beck Volkow, né? Eu estava ali do lado, segunda volta. Vocês são muito amigos, né? De longa data, porque o Gustavo está me contando que rola um negócio de padrinho de casamento e tudo mais. Muito legal ter você com a gente aqui, Teófilo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui torcendo pelo Brasil mais uma vez e vendo pela primeira vez essa matéria, que é uma realização de um sonho meu, né? É muito bacana. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Bacana é ter você com a gente e contar a sua história. Obrigado, Teófilo. Obrigado mesmo. Quando vai comer de novo, gente? Vamos para a piscina.